E aí galera, eu sou o Miguel, canal MiguelTV, e hoje eu vim fazer um vídeo aqui que não vai ser nada feliz, né? É um vídeo aqui falando da Christy, né? O falecimento do gênio Akira Toriyama, né? O criador do anime Dragon Ball, né? Do mangá também. Simplesmente, cara, o que eu posso dizer aqui no começo do vídeo, né? Mano, uma tragédia. Assim, é uma tragédia, assim, que me deixou muito triste, sabe? O Akira simplesmente acabou falecendo por dano cerebral, cara. E, mano, essa noite aí pegou todo mundo de surpresa, até mesmo eu. Eu simplesmente acordei de manhã, né? E, simplesmente, eu acro no YouTube e tá lá, falece criador de Dragon Ball Akira Toriyama. E, cara, tipo, não caiu a ficha. Tipo, não caiu a ficha, tipo, eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Até, tipo, amigo meu do Discord também mandou isso pra mim, né? Tipo, foi muito do nada, assim. E, cara, eu achei muito foda essa atitude do Japão, né? Tipo, falando do Japão aqui, né? De divulgar a morte do Akira bem depois, sabe? Do velório dele, sabe? Eles prestaram respeito ao autor, né? Deixaram a família fazer o velório, tudo, né? Porque, cara, vamos ser sinceros aqui. Eu acho certo esse negócio de que quando uma pessoa falece, é só a família que pode ir no velório, sabe? Só os entes queridos, sabe? Porque, realmente, deve ser... Porque pra família é chato isso, esse negócio de ter um monte de fã famoso lá, sabe? Sendo que é uma pessoa da família deles, sabe? Então, certo seria só eles estarem ali, sabe? Eu achei essa atitude do Japão realmente, assim... Assim, admirável mesmo, sabe? Eles tratam esse negócio da morte com muito respeito, né? Mas, cara, agora mudando de assunto aqui, né? Eu queria falar do quanto que esse gênio, né? Do Akira Toriyama, ele teve influência na minha vida também. Como o Dragon Ball, ele foi o anime mais importante da minha vida, sabe? Cara, quando eu era criança, eu nunca fui fã de Dragon Ball. Eu fui pegar a gosto de Dragon Ball só com o tempo. Tipo, quando eu era criança, assim, mas, tipo, bem criança mesmo. Tipo, meus irmãos me chamavam pra assistir Dragon Ball na Band, né? No caso, na época, eu acho que era ou o Dragon Ball GT ou o Dragon Ball Kai, né? Eu acho que era o Dragon Ball Kai na época, né? Em 2010, assim, né? Só que eu, como eu era criança, né? Eu não queria saber de Dragon Ball, né? Porque, cara, quando você é mais criancinha, assim, você não quer saber de anime, sabe? Isso é uma coisa que você só pega a gosto só quando você tá mais pra adolescência, assim, né? Eu só queria ficar assistindo o Discover Kids e tal, né? E foi assim até que por bastante tempo até, né? Eu só fui pegar a gosto, assim, pro Dragon Ball quando comecei a jogar os jogos da franquia, né? Meu primeiro jogo de Dragon Ball foi o Dragon Ball Budu Kai Kray de PlayStation 2, né? Só que era aquela modificação lá do Dragon Ball AF, né? E eu comecei a jogar outros jogos de Dragon Ball, como, por exemplo, o Dragon Ball Budu Kai 2, o primeiro Dragon Ball Budu Kai. E a franquia Dragon Ball Budu Kai tem encaixe, né? O Kray's, né? Que, pra mim, é simplesmente, assim, na minha opinião, né? O segundo melhor jogo de Dragon Ball do PlayStation 2 parado, assim, né? Pra mim, ele só perde pro Dragon Ball Infinity Ward, né? Por causa que o Infinity Ward tem uma preferência mesmo, né? De jogabilidade, né? Mas eu amo o Dragon Ball Budu Kai tem encaixe e cresa. Ele também foi um jogo que marcou a minha vida também. Eu jogo até hoje também no meu Nintendo Wii, né? Porque eu não tenho mais para o PlayStation 2, né? Mas, deixando esse lado dos jogos, de lado, né? Eu queria falar também da minha influência artística, né? Cara, Dragon Ball foi o meu pontapé inicial pra desenhar personagens, cara. Assim, não adianta, cara. Eu lembro até hoje, do dia que eu desenhei o meu primeiro personagem de Dragon Ball. No caso, foi o Tranks, né? Eu peguei um vídeo do YouTube, né? De um gringo, né? Ele tava desenhando o Tranks, né? E aí, eu comecei a copiar ele, sabe? Eu tentando fazer parecido com o que ele fazia no vídeo, né? E, tipo, cara, o meu Tranks, cara, ele não saiu perfeito, né? Eu também desenhei o Gotenks também. Os dois não saíram perfeitos, mas eu amei os desenhos, né? E aí, eu comecei a fazer assim. Eu copiava, eu pegava vídeo do YouTube, né? Eu tentava copiar, sabe? E isso daí desenvolveu uma habilidade minha que é de copiar desenhos, sabe? Por causa de vídeos ensinando como desenhar personagem de Dragon Ball, sabe? E, cara, isso daí foi muito importante, sabe? Aí, depois, para frente, cara, eu comecei a desenhar personagens de Dragon Ball direto, cara. E quando eu digo direto, é direto mesmo, cara. Eu tenho um crosseiro de desenhos de personagens de Dragon Ball. Goku, Vegeta, sabe? Tranks aqui também, né? E, mano, eu não conseguia parar de desenhar os personagens de Dragon Ball por um motivo muito simples. Que era, mano... Aqueles personagens tinham um design, tipo, muito acreativo, sabe? E outra coisa também que fazia desenhar o crasso, cara. O crasso da Kira Toyama, na minha opinião... Assim, na minha opinião... É um dos melhores crassos de anime de todos os tempos, cara. Isso daí... Para mim, não tem discussão. O crasso do cara... Ao mesmo tempo que ele tem uma certa complexidade, né? Na questão, tipo... Da musculatura, assim, né? Tipo... Até a anatomia, sabe? Você vê que o crasso dele é aquele crasso que qualquer pessoa com esforço consegue desenhar. Eu acho que foi essa identificação, né? Que fez todo mundo querer desenhar Dragon Ball. A gente fica... Tipo, deslumbrado com o crasso do Toyama, sabe? A gente olha para aquele personagem e fala... Cara, eu quero desenhar o Goku. Eu quero desenhar o Vegeta, sabe? E, mano... Assim... É isso que faz o crasso do Akira ser amado, na minha opinião, sabe? Esse negócio que ele consegue fazer um crasso... Que tem sua complexidade, só que tem a sua simplicidade, sabe? Tipo, tem um equilíbrio, sabe? O crasso do Akira Toyama que eu acho extremamente genial, sabe? E também o crasso de coisas como, por exemplo... As máquinas que ele desenha, sabe? E... Cara... Eu fiz... Muita coisa relacionada a Dragon Ball e a questão de desenho, sabe? Chegou até um ponto de eu criar até personagens, sabe? Espirados em Dragon Ball, né? Na época... Até criar histórias também, né? Claro que era tudo cópia de Dragon Ball, mas, tipo... Eu não me importava, assim... Eu só queria me divertir criando personagens, assim... Universos, umas lutinhas e tal... Uns quadrinhos, né? Com umas lutinhas, sabe? Aí eu também fazia aqueles bonecos de Dragon Ball com papel também, né? E vocês estão vendo aí esses bonequinhos quadradinhos, né? Que hoje em dia não é... O povo não deve nem lembrar mais... Só que eu fazia na época também, sabe? Eu fiz muito personagem de Dragon Ball nesse formatinho aí também, né? Imprimia. Cara, eu chegava até a gastar uma... Uma folha sulfite inteira dizendo um personagem de Dragon Ball, assim... Sonic também, né? Várias coisas de Dragon Ball também. E, cara... Essa franquia Dragon Ball, né? Tipo... É... Cara, por mais que o Super... Ele tem vários defeitos, né? O mangá... Ele tá... Bastante decadente, né? Agora, né? Tá com alguns defeitos, assim... Cara, não dá pra negar que... Essa franquia... Mano, essa franquia nunca vai morrer, sabe? Dragon Ball. Você pode passar quantos anos que for, sabe? Dragon Ball... É uma franquia eterna, sabe? Com ou sem... O criador Dragon Ball vai continuar existindo. Vai continuar sendo admirado por várias e várias pessoas, né? Vai continuar marcando infâncias, adolescências e até... A vida adulta de várias pessoas, né? E, cara... O... Meu... Eu lembro até hoje, né? Uma última história aqui, né? Eu lembro até hoje... Tipo, dos DVDs de Dragon Ball que eu tinha, né? Eu tinha vários DVDs de Dragon Ball. Por exemplo... DVDs dos filmes de Dragon Ball, né? DVDs do Dragon Ball GT. Que tinha aquelas imagens lá do Cartoon Network, né? Qualidade mal zoada. Só que você chama mesmo assim, sabe? Eu assisti também até a saga do Baby, né? Desses DVDs do Dragon Ball GT. Os filmes de Dragon Ball... Tipo, o que mais me marcaram, né? Foram o filme do Trunks, do Gohan, né? Foi o filme do Bardock e o filme do Gojita. Que pra mim são os melhores filmes de Dragon Ball de todos os tempos, né? O filme do Já Nem Batei Seus Defeitos. Tem mais ou menos assim... Eu amo esse filme de coração mesmo, né? Dragon Ball Super Broly também, né? Pra mim é o ápice dos filmes de Dragon Ball. Simplesmente, aquele filme é um absurdo de tão lindo, né? E... Mano, aqui eu queria deixar uma última reflexão aqui pro vídeo, né? Que o Akira Toriyama... Ele sempre vai ser lembrado, cara. Ele sempre vai ser lembrado, né? O Akira Toriyama é um gênio, sabe? Não tem outra coisa pra falar. O Akira Toriyama é um gênio, cara. Ele, pra mim, é um dos melhores mangakas de todos os tempos, cara. Não adianta, sabe? Ele... Só pelo fato dele ter influenciado autores como... Masashi Kishimoto, Eishiro Oda... Ou... Chichi Kubo, né? Eu acho que é o nome dele, né? O autor de Bleach, né? E várias outras mangakas que... Pra ser sincero, nem fizeram a obra shonen, né? Eles falaram que na infância eles queriam desejar muito os personagens de Dragon Ball. Que essa foi a inspiração deles. É um bagulho, tipo, muito forte mesmo, sabe? E uma coisa que eu me emocionei foi quando falaram do Toyotaro, né? Que ele falou que ele desejava os personagens de Dragon Ball, sabe? Só pra ele ser elogiado pelo Akira Toriyama. E, mano, isso daí... Cê é louco, cara. Cê é louco. E uma última frase que eu queria deixar aqui, antes do vídeo acabar, é uma frase de One Piece, né? Que essa frase aqui... Sei lá... Meio que mudou a minha vida, cara. Que é... Essa daqui. Uma pessoa só morre... Quando ela é esquecida. Guardem isso pra vida de vocês, sério, gente. Guardem isso pra vida de vocês. Nunca se esqueçam dessa frase de One Piece. Uma pessoa só morre quando ela é esquecida, cara. E o Akira Toriyama nunca vai ser esquecido. Muito obrigado, Akira Toriyama. Tipo, por tudo. Por ter criado a sua obra incrível, que é Dragon Ball. Por ter... Feito outros trabalhos, como, por exemplo, o Chrono Krieger, né? Pra Super Nintendo também, né? Dr. Slump também. E várias outras obras sensacionais que você fez, né? Ao longo dos anos também. Por ter influenciado também nos jogos de Dragon Ball, né? Cara, você simplesmente é o... Foi o meu ídolo, sabe? Real, assim. Sabe? Eu te admiro pra caramba, sabe? E que você descanse em paz e fique com Deus. Sério. Que você descanse em paz. Deixou? O mundo da criação, né? Eu te agradeço, né? Eu tegradeço, né?